E tem muitas pessoas indo pro inferno, sabe quem vai pagar junto? Não é só o falso profeta, é quem deu o palanque pra ele e financiou a vida dele. Para de financiar esse falso evangelho, porque senão você vai ser réu junto com eles. Agora, pra você saber o que é verdadeiro, pra saber o que é falso, você precisa entender a palavra. Tem que entender a palavra, senão vai continuar vivendo uma mentira, achando que é salvo. Não tem como Deus estar com uma pessoa que faz o mal, que pratica iniquidade. Deus não tá com essa turma, que faz maldade, que usa o nome de Deus. Eles querem graça sem trabalho. Não é, foi agraciado por Deus em Gênesis 6. É, Gênesis 6. Noé vai construir uma arca pra você, pra sua família, pros animais. Eu vou acabar com essa terra. Entende o que é graça? Deus faz o impossível. E você o possível. Não adianta tirar das tuas costas a tua responsabilidade e querer jogar nas costas dos outros. É você que tem que ter atitude. É você que tem que ter consciência. Sem conversão, não há ativação da salvação, irmão. A conversão é a demonstração que você é salvo. Se não há conversão, você tá vivendo balela. Se não há conversão, se não há mudança, você não está na salvação. Mas Cristo disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Significa que você tem que reconhecê-lo como Mashiach. João 17, 3. 1 Timóteo 2, 5. Só um Deus, um Senhor e um mediador. Só um Deus e um mediador entre Deus e os homens. O Cristo deixou. E a salvação é reconhecer a Deus como único. E o Messias que Deus enviou. João 17, 3. Mas Cristo tá falando, se você reconhece que ele é o Messias, mas você não faz a vontade de Deus, você não vai. Pegou ou não? Palavra de Cristo. Olha agora o outro versículo. Muitos naquele dia, dia do juízo, hão de me dizer. Senhor, eu preguei em teu nome. Profetizar é pregar. Eu curei em teu nome. Eu fiz muitas coisas em teu nome. Em teu nome eu preguei pro mundo. Eu fui na África. Eu preguei pros pobres, pros miseráveis. Pro mundo. Eu fiz sinais. Então, lhe girei. Explicitamente, abertamente. Nunca te conheci. Eu não te conheço. Agora. Pegou, né? Ora? Alguém usava o nome de Cristo? Eu sou de Cristo. Eu sou cristão. Eu sou o messiânico. Eu sou o messiânico. Eu sou o católico. Mas por que que Cristo vai dizer declaradamente, explicitamente, eu nunca conheci vocês? Aí tá a explicação no final do verso. 23. Apartai-vos de mim. Não conheço vocês. Vocês não fazem parte da minha família. Os que praticais. A iniquidade. Agora, defina a palavra iniquidade no grego. Sabe qual é a palavra grega? Anomia.